Agora, na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Coisa linha! Alô? Oi, pai. Oi, Tomás. Tudo bem? Tudo bem. Queria falar um negócio meio sério com você. O que aconteceu, cara? É que é o seguinte, faz um tempo que eu fui com o Leandro, né, numa balada, tal, tal, e meio que com a cabeça meio bagunçada, tal. Mas o que aconteceu? Fala rápido. Então, eu conheci o cara, tal, conheci ele melhor, tal, e agora nós estamos juntos. Como é que é? É, peraí, peraí, acho melhor você falar com ele, peraí. Estamos juntos? Como estamos juntos? Alô? Alô? Calma, não vai ficar nervoso, a gente tem que resolver da melhor forma possível, querido. Oi. Oi, quem é você? É o Peter, boa tarde. Boa tarde. Ah, é o, olha, calma, amor, deixa eu te conversar, quem que tá falando? É o pai do Tomás. Eu queria conversar a respeito do nosso relacionamento que eu tô tendo, né, eu e seu filho. Olha, eu não quero conversar com você, eu quero conversar com o Tomás. Certo, primeiro pra você entender é o seguinte... Não, eu não quero conversar com você, eu quero conversar com o Tomás. Você vai conversar com o Tomás, o Tomás tá no lado... Cara, vá a puta que p***, eu quero conversar com o Tomás. Dá pra você desligar essa p***, esse telefone? Você, por favor, você só se acaba... Dá pra desligar essa... e passar o telefone pra ele? Tô, ele quer falar com você, mas deixa eu... eu preciso conversar. Fala, pai. Escuta, o que que eu não tô entendendo? Você é viado, é isso? É, é... eu tô muito... Não, não enrola, cara. Tô muito nervoso, né? Você tá tendo uma relação sexual com o cara, é isso? É... É isso? Ah. Licença. Olha, ele tá muito nervoso pra conversar. Escuta, cara, eu não quero conversar com você, bicho. Olha, deixa eu te falar uma coisinha, por favor, que agora... Calma que o Tomás tá aqui chorando super nervoso. Vai tomar no teu c***, cara. Eu quero falar com ele. Então, cê vai ter que me ouvir, cê vai ter que me ouvir agora, querido. Eu vou ter que te ouvir, bicho. Vai sim. Mas eu sei quem você é, cara. Eu sou o novo namorado do seu filho e o seu filho vai estar comigo a partir de agora, a gente vai fazer parte da mesma família. Eu sei o que ele vai fazer, mas cê vai fazer se eu permitir. Sim, por isso... Isso, então, então, abaixa a bola, cara. Vai pra p*** que pariu, eu não quero falar com você. Cê não fala dessa forma comigo. Eu quero falar com ele, eu não quero falar com você. Ele está ao meu lado super nervoso, eu queria que você respeita. Eu quero que você se lixe, o problema meu é com ele. Tá certo, tá certo. Ué, vá a p*** que pariu, cara. Cê não me xinga, porque até agora eu não baixei o tom com você. Eu não te xinguei, eu disse uma vez a p*** que eu não te xinguei. Então, eu quero que você se escuta. Eu quero falar com ele, para de falar no telefone, eu quero conversar com ele. Tô, cê tem condições de falar? Alô. Eu não tô entendendo nada, cara. É que é, que eu tô meio nervoso, né? Nervoso com quê, cara? Com a situação, uma situação complicada. Eu só não tenho condições de falar. Querida, cê pode me dar um pouquinho de atenção, por favor? Eu vou te falar uma coisa, eu não quero ouvir a tua voz, eu quero conversar com ele. Eu sou uma pessoa de posses, o Tomás, vai. Eu quero que você se f***. E não fala assim comigo, cê não pode falar assim comigo. Tá, dá pra cê colocar o telefone, então eu não vou desligar. E aí vai ficar pior. Alô, então, pai, só que eu não vou... Eu tô, é o seguinte, calma. Seguinte, seguinte. Pega o cara, manda a p*** aqui, p***. Eu não quero conversar com, eu quero conversar com você. Tomás, eu... Veja lá o que você... Olha, eu não vou admitir você falar assim de mim, porque eu tô tentando de falar da minha pessoa, porque eu tô escutando, viu? É, deixa cê escutado, eu quero que cê se f***. Então, eu acho que eu vou dormir aqui hoje. O futuro é seu. Não, é que eu... O futuro é seu. Ó, tira o cara do telefone, por favor. Não, mas sou eu que tô no telefone lá. Tira o cara do telefone, por favor. Tá, já tirei, já tirei. Certo, tira o cara do telefone, cê... Certo, cê não... Cê tinha que ter no mínimo... No mínimo, deixar de ser moleque. E ter conversado, não desse jeito, nem pelo telefone. Cê entendeu? Não é. É que eu amo ele, é por aí. Vai tomar no teu c***. A conversa tá tomando outro rumo, não era pra chegar nesse patamar. Não me enxiga, querido. Olha só. Deixa eu te adiantar uma coisa pra ficar mais informal, tá? Eu sou dono de uma boate, tá? Que é GLS. Ô, bicho, eu quero que você se f***. Eu sou uma pessoa de posses, eu tenho 33 anos. Enfia o seu dinheiro no c***. O seu filho, a partir de agora, faz parte da minha família. Eu vou cuidar dele. Eu vou pagar os estudos dele. Dizendo, eu não estou dizendo, cê entendeu? Que ninguém vai fazer parte da minha. Só que na minha entra quem eu quero. E eu tô dentro. Larga de ser idiota, bicho. Olha. Pô, larga de ser idiota. Olha. Você é um perfeito idiota. Eu hoje estarei presente na sua residência, porque eu quero que você me receba. Se você entrar na minha residência, te põe a ponta a pé. Eu vou na sua casa. Cê tá ouvindo o que eu tô falando? Vai tomar no teu c***. Como é que é? Oi, na linha. Eu sou da mãe.